Boa noite. Boa noite. Eliette Vieira, presidente do sindicato dos servidores públicos municipais de Mossoró, é a nossa entrevistada de hoje. E os vereadores de Mossoró podem mudar regras de produtividade na Câmara Municipal. O cenário político está no ar. Hoje é sexta-feira, tá aí. Tá na hora da gente ficar mais leve, né? Apesar do assunto de hoje, que é bem tenso, principalmente para os servidores públicos municipais, Hoje é o sexto, né, Vonúvio? Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Carol. Boa noite pra você, minha amiga telespectadora. Boa noite pra você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do cenário político TCM, a última desta semana. E eu tô aqui com o microfone. Carol Ribeiro, ma... Oi! Eu tô achando engraçado, Vonúvio. Parece que você tá com a voz mais forte. Tá forte. Mais impostada aí, com esse microfone. E com o microfone. Tá se sentindo assim, meu santo. Tô me sentindo um locutor. Não acredito nisso. Sexta-feira, né, Carol? É isso. Tá animado, então. Tô animado. E você de casa pode participar, viu? Todos os contatos aparecem aí no canto da tela, né? Isso mesmo, Carol Ribeiro? Twitter, arroba Sena Político TCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, arroba Cenário Político TCM. A gente tem informação antes de começar a nossa conversa, porque hoje a gente vai falar sobre o piso dos professores, a greve dos professores, mas também já tem pauta dos profissionais da saúde do município de Mossoró. Profissionais da enfermagem de Mossoró realizaram um ato público na manhã desta sexta, em frente ao Teatro Municipal de Izuí Rosado. A mobilização é nacional e trata da reivindicação do piso da categoria. Profissionais da enfermagem e representantes de sindicatos da categoria organizaram um ato público no centro, em frente ao Teatro Municipal de Izuí Rosado. Eles integram a mobilização que ocorre em todo o país pelo pagamento do piso da categoria, reajustado em 35%. Participaram servidores do município, do estado e também representações da iniciativa privada. Luiz Avelino, do Sindicato dos Hospitais Particulares, diz que as demissões aumentaram muito no setor, logo que o piso foi aprovado. Desde o início do ano passado, de agosto, foi só sofrimento para essa categoria, tanto psicológico e com muitas demissões que houve. As empresas, antes de o piso ser anunciado, começaram a demitir os trabalhadores, aumentaram até a jornada de escala. E com isso, os trabalhadores hoje vivem um grande transtorno. Com a paralisação atingindo os servidores municipais, os profissionais da enfermagem não atuaram hoje nas unidades básicas, respeitando o limite de 30% previsto em lei, segundo o sindicato. O sindicato prima em seguir os trânsitos legais. Nós realizamos a assembleia e logo após a assembleia, nós oficializamos à Prefeitura Municipal de Mossoró e à Secretaria de Saúde de que hoje a enfermagem municipal estaria aderindo a essa parada nacional e que seria respeitado os 30% para atender urgência e emergência. O movimento deflagrado em Mossoró, que integra uma mobilização nacional, também chama a atenção para uma categoria específica, que é do auxiliar ou do técnico de enfermagem. Em alguns casos, no município e no estado, o profissional recebe até abaixo do salário mínimo, com vencimentos que não chegam nem a mil reais. Além dos salários, as enfermeiras questionam condições de trabalho. Nós estamos numa luta pelo pagamento do piso para que seja o presidente coloque a medida provisória, que faça essa medida e que depois Barroso libere esse piso, porque a gente tem passado por uma situação muito difícil. Enfrentamos uma pandemia, nós trabalhamos incansáveis e a gente tem auxiliar de enfermagem aqui no município, técnicos auxiliares que ganham 966 reais de salário. Então, assim, isso é inadmissível. Os profissionais de saúde do município sofrem com a falta de reajuste, a falta de valorização. Então, a inflação tem corroído nossos salários e a gente, assim, não parou. Esse momento aqui é um momento de grito, realmente, da enfermagem, né? Não só a enfermagem do município, mas nacionalmente falando, certo? E a gente aproveita para trazer aqui a nossa questão que vem se estendendo já há anos, né? O piso é uma garantia para os profissionais de enfermagem terem um salário mais decente, né? Porque a gente traz à memória aqui a questão dos técnicos do município, técnicos de enfermagem, de radiologia, né? Todos os técnicos que trabalham para o município, que chegam na aberração de terem seus salários base menos de um salário mínimo. Então, a gente traz, a gente vê o piso como uma esperança para melhorar, né? Para dar um renovo a essa situação que a gente está passando. A enfermagem está sofrida. Pois é, essa situação não é nova, né? Já está ficando bem repetitiva, porque já faz muito tempo que os profissionais da enfermagem estão requerendo, lutando pelo pagamento do piso, Von Lúvio. É, Carol, e a gente aguarda ainda muita coisa acontecer, porque desde o ano passado, né? Desde que foi aprovado o piso, que a questão está judicializada, né? Enquanto isso, os trabalhadores continuam com salários antigos e defasados. Exatamente. E sobre esse assunto, a gente já começa a nossa conversa com a Eliette Vieira, presidente do Sindicerpo. A gente está aqui com a gente, a gente vai falar sobre o piso dos professores, sobre a greve. Mas, vamos para essa pauta da saúde. Ontem, o sindicato já publicou que, além da adesão a esse ato nacional pelo piso da enfermagem, os profissionais da saúde vão realizar uma parada de advertência no próximo dia 23. Por que essa parada, Eliette? Boa noite. Boa noite, Von Lúvio. Boa noite, Carol. Boa noite, Sociedade Monsalense, especial aos professores que estão em greve. A luta pelo piso, ela se estende e é muito difícil de se conquistar. O que está acontecendo com a enfermagem, os professores enfrentaram. E por que é importante lutar para que o piso seja implementado? Porque o piso é justamente a porta de entrada de toda e qualquer carreira e que trará para esse servidor dignidade para ele e para a família. É um absurdo, de fato, que o técnico de enfermagem receba abaixo de um salário mínimo no nosso município. Isso por quê? Porque há seis anos não tem reajuste. A gente está no terceiro ano do mandato do prefeito atual, o prefeito Alisson Bezerra. O ano passado teve greve e o que ele concedeu foi um abono que humilhou cada vez mais a categoria. E aí a gente tem uma pauta construída, protocolada, desde o dia 18 de janeiro. E como não houve ainda uma conversa direta com ele, teve sim com a secretária de administração, porém, falando de gerais, e com a secretária Morgana, que é da saúde, não trouxeram nada de concreto. São muito sensíveis as pautas, mas de concreto não tem nada. E aí a gente está aguardando que o prefeito faça a reunião e que dilua essa pauta tão vital, tão importante, que está acarretando sofrimento para a saúde e para os servidores gerais. Por isso a parada do dia 23. Sobre essa questão da saúde, a Morgana Dantas foi entrevistada hoje no meio-dia TCM, na 95. Inclusive tem um trecho da fala da secretária lá no Instagram do blog Diário Político, em que ela diz que até o meio do ano vai ter sido feita a atualização do PCCR, e já em preparação para o concurso da saúde. Como é que a senhora vê esse tipo de afirmativa por parte da secretária? Olha, de fato está acontecendo reuniões das comissões que estão discutindo a reformulação dos planos de carreira, da saúde e dos gerais, criando o da assistência social e dos auditores de saúde, porém a última discussão dessa comissão está prevista para o dia 7 de junho. Daí eles vão passar para a assessoria jurídica. Eu espero que de fato o que ela disse se concretize e que o prefeito, antes desse plano de carreira, ele deu reajuste. Mesmo porque a data base desses profissionais é maio e o ano passado, em decorrência da greve, o prefeito garantiu que reajustaria, daria um bom reajuste aos profissionais da saúde e aos profissionais dos servidores gerais. O plano de carreira está em discussão, ótimo que seja melhorado. Mas se o prefeito respeitasse o que existe hoje, a situação não era tão indigna para os servidores. Está faltando realmente que o prefeito cumpra a palavra dele dada para a suspensão da greve do ano passado. Então vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.